Terceiro e grande sucesso da franquia Planeta dos Macacos, que originou a série de TV. Bem-vindos, senhores, aos Estados Unidos. Rod McDowell, King Hunter, Bradford Newman, Ricardo Montalban, Salminio e Natalie Trent. Fuga do Planeta dos Macacos. O outro fala também. Somente quando ela me deixa. Fuga do Planeta dos Macacos. Sábado, na Sessão Matinee, a partir das 15 horas, no Festival Planeta dos Macacos. Lewis brincou aqui realmente? Devia ser mais limpo naquela época. Tem cheiro de homem. Não, 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 não. Tem cheiro de petróleo e de peixe morto. E é pra isso que o homem queria petróleo? Pra matar peixe? Você não gosta muito deles, não é? De quem? Dos humanos. Já conhecemos centenas desde que estamos aqui. e eu apenas confio em três. mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Ele está com fome. Ah, sim, deve estar. E também deve haver um lugar mais limpo do que esse. Eu vou procurar.